Boa noite galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei É igual a lua? Caralho, é porque tá, é 7 horas da noite Mas tem só o mano, daí é boa tarde ou boa noite? Não sei, enfim rapaziada Mano, tô lá pra faculdade Tô atrasado, tá ligado? E eu tô fazendo um negócio aqui da hora Tô testando uma câmera aqui, uma Hero 4 Moleque Né rapaziada, minha 3 Deu um mi Não é que a câmera deu um mi, né? Eu dei um mi também, né véi? É, o capacete caiu, mano E a câmera tava no capacete E aí acabou batendo O plug Do microfone que fica do lado da câmera É, fica um plug Que o microfone fica dentro do capacete Tá ligado? Microfone externo Olha o freio O freio é uma chave, né mano? Mano, se você tá chegando aí agora Se inscreve no canal Deixa um like no vídeo Reventa o like aí rapaziada Me segue lá nas redes sociais Lá no meu Instagram No meu Snapchat É nóis Tô indo fazer prova, mano Na faculdade, galera Tô acabando, mano Graças a Deus, tio Mas o que você estuda? Faço análise de desenvolvimento de sistemas Mas trabalha com o que? Vem de coco Trabalha com TI, tá ligado? Eu trabalho com banco de dados Mas tem várias outras coisas Que a área de TI faz, tá ligado? Se envolve site Cuida de internet É Esse bico Nossa, a rua aqui tá lotada, mano O aeroporto aqui Isso aqui é a pracinha do aeroporto Quem não é de Londrina? Ai, caralho Voou um bagulho no meu olho aqui, mano Nossa, a moto tá berrando E aí, Marge Como será que tá, hein, mano? Será que essa câmera é boa mesmo? Pelo preço, né, mano? R$ 1.800 Ó, tá bom, não, viu? Ó, ó É Pensão, galera Nossa, vocês já estão calma, ué Nossa, o aeroporto tá invocado, mano Tirar o Ficampar, tá ligado? Sai no grau, tio Para folgado, mano Tá avançando o bagulho? Vai Olha essa estralada que dá no escape, mano Mano, ideia é que eu começo a andar de moto Eu fico empolgadão, tá ligado? Bem felizão Já é Quer ver? Ó Não faz isso no bagulho, mano Pode que aqui não dá para investigar muito Porque ali embaixo a situação é meio precária, tá ligado? Tem uma ponte ali, sei lá o que que tem ali Que caiu num dia de chuva, mano E até hoje os caras não arrumam o bagulho Tá ali, tem um espacinho de um carro para passar, tá ligado? E um monte de tartaruga gigante Um monte de gente já quebrou o carro ali Quero ver a prefeitura apagar, né? Apagar o carro do cara que bate num bagulho desse aqui, ó Só para vocês verem o regaço, não faz Ó as marcas de pneu, ó Tudo roda que foi para a Quimba Aqui, ó Batido mesmo Pedaçado Entrar aqui, vamos entrar aqui Só vamo Eita! Não vai para a faculdade, mano Empolgadão, né, rapaziada? Será que a câmera vai ficar boa, mano? Vamo ver, mano Tomara que essa câmera tenha bastante diferença aí Com os vídeos do canal, né? Ela veio meio forçada, tá ligado? E minha vontade não era comprar outra câmera agora, rapaziada Outra GoPro Porque eu queria muito mais um computador, mano É, nossa, mano O computador O computador é uma bosta Sério, rapaziada É uma bosta É um Celeron D Quem aí tem de pouquinho de computador já sabe Celeron D não é boa coisa E daí você pensa Senão tem que ofuscar uns rostos aí, uns bagulho Vocês não sabem o trampo que dá, mas Só por causa do computador ser ruim, mano Isso que é foda Você vê, cara Já aconteceu de eu ficar duas semanas tirando o rosto de uma pessoa num vídeo É bem que você faz aquelas edições mais cagadas, né, mãe? Acontece, né, parça? Eita, mãe! Olha o foodtruck Vou lhe comer uma porçãozinha Batatinha, frita com bacon Deixa eu ir, Corolla Deixa eu ir Senão tá até fechado lá em cima Deu ruim Abriu, abriu É Ah, né Vai voar, caralho Meu XJ tá bolado, parça Ô, moto louca Nossa, meu olho tá lacrimejando Eu não sou uma pessoa muito emocional assim de chorar Mas andando de moto eu choro direto Hoje eu fui lá no centro, mano Daí, tipo assim, quem assistiu o vídeo lá do Desafio roubando minha própria moto, né Fui parar a moto assim Daí eu nem tinha um quando fui ver Eu tava parando no mesmo lugar que eu fiz o vídeo, tio Daí o cara que tava cuidando da moto tava lá, tá ligado Ele olhou pra mim e falou assim Pô, você não pega eu não, tiozão Nossa, uma risada pra caralho Quem viu isso aí tá ligado o que eu tô falando Nossa senhora Nossa, tá fazendo barulho pra porra, mano Você é louco Não é barulhenta, né, Fê? Viaduto, né, tio? É, chegou, rapaziada Será que tá lotado esse bagulho? Vou deixar ali na porteira do tiozinho ali, mano Não sei se fala que o bagulho é pra não Vou virar aqui não Porque já fechou Conseguiu o busão Vai que alguém vira ali Com tudo, né, vai tá certo Eu que vou tá cruzando sinal vermelho Nossa, não tem quem não olha pro bagulho E chegamos, tio Chegamos